A atenção foi dada a partida para o sexto par do programa, grande prêmio João Borges Filho. Flario toma a ponta, livrou um corpo de luz de vantagem, correndo em segundo a Icê e o Stay. Assim cruzam o vencedor na primeira passagem. Flario tem um corpo inteiro, Icê e o Stay correm em segundo. Em terceiro corre Filho do Vento. Vão contornando a curva do relógio, vão dar início a pequena reta do hospital. E Flario tirou na frente, dois e três corpos de vantagem. Filho do Vento passou para segundo. Icê e o Stay correm em terceiro, foi lá para fora. Em quarto, por dentro, Ibrahimovic. Em quinto, Econash. Em sexto, vai aparecendo Sandkiss. Assim os competidores vão dar início a reta oposta. E na ponta, Flario mantém a avenida na frente. Quatro, cinco e seis corpos de vantagem. Correndo Filho do Vento em segundo. Em terceiro, Ibrahimovic. Em quarto, Econash. Em quinto, Sandkiss fazendo força de cabeça torta. Assim, corre na segunda metade da reta oposta. E na ponta, Flario mantém três e quatro e cinco corpos de vantagem. Filho do Vento corre em segundo. Ibrahimovic em terceiro. Econash corre em quarto, Invictus. Avança por dentro sobre Sandkiss na luta pela quinta colocação. Assim, corre na segunda metade da reta oposta. A diferença é menor. Flario mantém apenas dois corpos de vantagem. Ibrahimovic. Lá por fora, passou para segundo. Em terceiro, Filho do Vento. Em quarto, Econash. Em quinto, Sandkiss. Em sexto, lá por fora, Iseio. Sei. Em sétimo, Invictus. Na última colocação, vai atuando o competidor Olympic Quest. Entram pela grande curva. E na ponta, Flario mantém dois corpos de vantagem. Ibrahimovic corre em segundo. Filho do Vento em terceiro. Econash corre em quarto. Em quinto, Sandkiss. Assim, passam da primeira para a segunda metade da grande curva de pé embaixo. Na ponta, Flario. Tirou um pouquinho mais. Mantém três e quatro corpos de vantagem para Ibrahimovic. Correndo em segundo. Em terceiro, Filho do Vento. Em quarto, Econash. Em quinto, Sandkiss. Em sexto, Invictus. Assim, vão contornando a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final do grande prêmio João Bode Filho. Lá por dentro, Flario mantém um corpo inteiro de vantagem para Ibrahimovic, que avança por fora. Vai tentando a primeira colocação. Estão brigando. Cabeça com cabeça. Por fora, Ibrahimovic dominou. Livrou cabeça e pescoço de vantagem para Flario. Correndo em segundo. Sandkiss. Cá por fora, mais próximo. Em terceiro, em quarto, Icei e Stay. Vão cruzando a seta dos 400 metros finais. Sandkiss avança por fora, trazendo com ele Icei e Stay. Em luta pela primeira colocação. Sandkiss e Icei e Stay emparelhados com Invictus. Procurando uma passagem lá por dentro. Cá por fora, Icei e Stay. Invictus brigam pela primeira colocação. Invictus dominou. Cruza a faixa final. Primeiro Invictus, segundo Icei e Stay. Depois Sandkiss, o competidor Econash e os demais. Vamos aguardar o pra cá. Em um final espetacular, venceu dois Invictus. Vamos aguardar o pra cá. Obrigado.